Oi gente, tá começando mais um Cozinhando com a Manu Ahn, não, não, canal errado Ahn, tá, então, é, então, é, solta a vinheta aí Fala galerinha, beleza, pra quem não me conhece aqui quem fala é Gretiano trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo que eu já queria trazer há muito tempo que é de GTA V galera E vou deixar aqui uma explicação rápida o porquê da, vamos aqui, vamos começar aqui E já explico porquê eu comecei o vídeo daquela forma, tá É, vamos lá, seguir nosso caminho aqui Galera, eu comecei o vídeo daquela forma porque o canal da minha prima, pra quem não conhece, é o Cozinhando com a Manu É, está completando um ano hoje Eu pretendo lançar esse vídeo ainda hoje pra esse vídeo ter noção É, não noção, é Enfim, pra vocês entenderam o que eu quero dizer Está completando um ano hoje, então é um vídeo lá que ela faz as comidas dela Caralho, ela cozinha bem pra caralho Então, você que é burro que nem eu, muito mal consegue fazer um, fazer um ovo, fazer um miojo Consegue queimar o miojo, sabe, tem cozinha lá só por 3 minutos, mas você consegue queimar Então, vai lá no canal dela, aprenda as receitas, impressiona as gatinhas Faz gatinha, impressiona os gatinhos, né E vou estar deixando aqui, ó, está pulando na sua tela aí alguns vídeos dela aqui na lateral Mas aí também, galera, eu, pra vocês que estão assistindo no celular Eu vou deixar aqui o link na descrição Beleza? E vamos lá fazer aqui a nossa missão titânica Ah, vale a pena deixar claro Por que GTA? Por que eu decidi falar do canal lá da minha prima? Um ano e por que GTA? Porque tanto ela quanto o produtor, bota uma aspas daí, né, Iron Amorim Dela, curte GTA pra caralho, então eu decidi que sim, vai ser assim Beleza? Vamos começar aqui, ó Ah, lembrando que esse vídeo aqui é o jeito mais covarde de você fazer a missão serviço titânico Do GTA, tá Você pega o seu Kuruma blindado Que, como você pode ver, ele é 100% blindado 100% não, né, você ainda tem as janelas aí que dá pra acertar dano Tá E você mata todo mundo que está por aqui, ó Tá, tá, tá Então, vamos lá, vamos lá Olha só, até que estou gravando bem, viu Não estou gravando tão ruim assim, não O frame está se mantendo bom Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Vale lembrar, galera Estou fazendo de pistola P, tá Então Fica a dica aí pra quem Vou fazer serviço titânico Eu não lembro que level libera serviço titânico, tá Então Mas é um serviço bem facilzinho Dá pra você garantir uma grana boa E Sem perder Muito life, sem Se enganchar muito, tá A missão, galera Consiste em vocês virem aqui Matar todo mundo E tentar roubar o AC-130 aqui, ó O Hércules Que aqui no GTA é chamado de titân, tá Lembrando isso aqui A missão bem fácil Você mata todo mundo Vai na calma Não tem tempo Não tem pra que Desespero, né Você vem aqui, ó Mata o candango Fecha as portas do Hammer ali E vamos lá, né A gente matou todo mundo aqui Estacionar o carro O carro está mais furado de bala Do que não sei o que Perdi muito pouco colete Ou muito, ou pouco, né Muito pouco é complicado Você tira aqui essa carreta da frente Vem aqui pro lado Galera Hoje eu tô gravando direto no meu microfone, tá Então Tô gravando que nem eu gravei o vídeo de ontem E eu gostaria de saber o que é que Vocês me dizem O que é que eu tenho que fazer Eu gravo direto no meu microfone No headset Do jeito que eu tô gravando agora Eu gravo direto no microfone Que nem eu gravei o vídeo ontem E aí O que é que vocês vão O que é que vocês escolhem Beleza Eu acho que O vídeo de ontem ficou ruim Porque ficou captando muito O microfone O teco teco Do teclado E do mouse Beleza Eu vou fazer o seguinte aqui Galera Pra o negócio ficar um pouquinho mais difícil Eu vou Jogar em primeira pessoa aqui Aproveitando Opa Os caras estão atrás atirando ali No minimapa dá pra ver Taxi o AC-130 aqui Vamos acelerar Vamos entregar lá na pista de St. Shores Opa Vamos lá Vamos decolar E subimos Levanta o trem de pouso Automaticamente ali Gear Down Apaga E acende Gear Up E você vai ter que Só ter cuidado Em Deixa eu orientar aqui Recomendo que vocês Assim O gráfico aqui tá meio ruim Mas Dá pra vocês entenderem um pouquinho Esse O altímetro Logo ao lado aqui do Eu vou tentar dar um zoom Quando eu te falar do altímetro Que fica logo aqui Ao lado do Horizonte Artificial Eu recomendo vocês subirem pra 2 mil pés Então Assim Se vocês forem Opa Desculpa Horrível Se vocês forem Obviamente Jogar Em primeira pessoa Recomendo que vocês subirem Ali pra 2 mil pés Pra ficar mais tranquilo Pra vocês acabarem Não acertando Nenhuma montanha Ou algo do tipo Beleza E 2 mil pés Ok Olhamos aqui pro lado Temos que ir pra lá Ah galera Só pra constar Eu uso o controle do Xbox Pra jogar O GTA Então Beleza Ali ó Perto do Forte Zancudo Não sei se vocês estão vendo Ali no horizonte Tem uma ponte E em seguida Tem um mapa Ali A gente Quando faz essa missão Aqui O O Serviço Titânico Pelo menos Eu né Quando faço aqui O Serviço Titânico Eu faço esse voo Por visual Né Comandante Almeida É assim que chama Voo visual Então Ali a gente tem Um Forte Zancudo Aqui a gente tem Um rio E a gente vai Seguiar por esse rio Aqui ó Pega aqui a esquerda A de esquerda ó Meu Deus Pega aqui a direita Segue o rio Sigam o rio Que vocês vão bem Basicamente isso Cuidado não entrarem No espaço aéreo Do Forte Zancudo Senão vocês vão Tomar No rabo No rabo Beleza Vamos lá Sempre tenta manter O Dica pra quem for voar Aí Sempre tenta manter O horizonte Artificial ali Alinhado Vamos lá Mais na frente ali Vocês podem ver Um círculo É O aeroporto De Sandy Shores É Bem próximo ali Tá Então Já fica um pouco Atento Já Se quiserem Já dar uma baixada Pra uns mil pés Aqui Pra já Pra já irem preparando O pouso Pois estamos muito próximos No minimapa Já apareceu até A cabeceira Da pista De Sandy Shores Acho que vocês aí Jogando com o gráfico Melhor Opa rapaz Sandy Shores É aqui Baixo treino de pouso Ali aparece Gear Down O pouso O pouso vai ser Meio sinistrão Vamos lá Aqui Aqui O avião Não vai cair de bico É óbvio Então vocês Puxam aqui Tentem alinhar O máximo Tá Pouso perfeito Do AC-130 Vamos lá Vamos só dar Uma aceleradazinha Aqui Aos pouquinhos Só pra chegar Ali no ponto Pra entregar O Titã AC-130 Ou como vocês Queiram chamar E Entregamos aqui O AC-130 Um voo Em primeira pessoa Como vocês viram Não utilizei o mapa Pra traçar rota Tinha apenas o ponto Façam aí Do jeitinho Que vocês acham É Serviço titânico Completo aí Manu Meus parabéns Pelo seu um ano De canal Todos os vídeos Descrições E etc Estarão Aqui Na descrição Do vídeo E os vídeos Estarão aqui do lado Airan Manu Sucesso Aquele abraço Pra todo mundo Se gostou do vídeo Dá um curtir Se não é inscrito No canal Se inscreve Um beijo Valeu E eu Fui